Será mesmo que o Chá Seca Tudo Caps funciona? Será que ele é bom? Será que ele vale a pena? Será que ele funciona? E nesse vídeo aqui eu vou te passar várias informações sobre esse produto, se ele realmente vale a pena, se ele vai te ajudar a emagrecer, entre outras informações importantes que você precisa saber antes de adquirir o Chá Seca Tudo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro e vim trazer aqui hoje mais algumas informações sobre esse produto da loja do chá online, que é um produto que está ajudando várias pessoas a emagrecer, eliminar gordura localizada, entre outros benefícios do produto. Mas se você ainda não comprou por alguma dúvida ou por algum receio, eu vou te passar várias informações sobre o Chá Seca Tudo Caps. E no final do vídeo eu vou te dar algumas informações bem importantes antes de você adquirir esse produto. Esse é um produto pessoal, o Chá Seca Tudo Caps, que está ajudando realmente várias pessoas com a diminuição de retenção de líquido, acelerar o metabolismo. E se você realmente deseja emagrecer, esse produto realmente vai te ajudar. Entretanto, você precisa saber de algumas informações que eu vou te passar. Entre eles é a composição natural do produto. Dente de leão, tem a erva de São João também, tem o hibisco, tem a canela. Então aqui são alguns dos componentes naturais que estão na composição desse produto que está ajudando as pessoas a emagrecer. Mas é importante que você sempre faça o uso da forma certa. Utilize todos os dias o Chá Seca Tudo Caps, tá? Porque muitas pessoas acabam tomando da forma errada e não tem resultados com o produto. Então sempre faça o uso da forma certa e eu vou te mostrar como você vai utilizar. E todas as pessoas que estão fazendo uso do produto estão obtendo ótimos resultados. Então se elas estão conseguindo, você também vai conseguir desde que faça o uso da forma certa, tá? E o mais importante, adquira o produto pelo site oficial. E aqui tem a mega promoção, tá? Do produto. Pode ficar tranquilo que o frete também é grátis e também tem a possibilidade de você dividir em até 12 vezes no cartão. E onde você vai adquirir, eu vou te falar no final do vídeo. E lembre-se, quanto maior o tempo de tratamento, mais você vai obter resultados com o produto, tá? Em cada pote tem 180 cápsulas. Ou seja, muitas pessoas estão fazendo o tratamento aqui de 3 potes, tá? Ou seja, de 3 meses aqui, utilizando o chá Secatudo Caps. E uma informação bem interessante sobre o produto, aqui poucos vídeos vão falar pra você, é referente à garantia. Se por algum motivo você não gostar do produto, enfim, é só você fazer o reembolso do seu dinheiro. O Secatudo Caps é protegido pela garantia blindada, onde dentro de 7 dias, se você acha que o suplemento não fez o efeito desejado, você pode fazer o reembolso do seu dinheiro. É importante você sempre adquirir o produto pelo site oficial, tá? E ó, como que você vai utilizar o produto? É super fácil de usar. O pote contém 180 cápsulas. Beba 3 cápsulas pela manhã e 3 caps após o almoço. E pronto. Ou seja, 3 ali no café da manhã e 3 depois do almoço, todos os dias, tá? Tomando bastante água que você já vai começar a sentir o efeito do produto. Uma dúvida bem interessante também, referente ao chá Secatudo, é se o produto aqui, ele é seguro e pode ficar tranquilo, tá? Que ele realmente é seguro e menor de 18 anos. Sem autorização, grávidas lactantes até 8 meses. No produto é feito de ervas 100% naturais e super seguro. Ou seja, pessoal, quem é grávida aí ou quem, quem é criança, menor de 18 anos, não é recomendado o uso do produto. Mas as outras pessoas aí podem utilizar normalmente o produto, porque são cápsulas aí 100% natural, tá? São ervas 100% naturais para te ajudar no seu processo de emagrecimento. E uma dúvida muito interessante é se ele é aprovado pela Anvisa. Muitas pessoas acabam não adquirindo o produto por ter essa dúvida, se ele é ou não aprovado pela Anvisa. E sim, pode ficar tranquilo que ele é 100% aprovado pela Anvisa. E o site é um dos mais protegidos do Brasil e todos os seus dados serão protegidos. Você pode pagar por cartão, por boleto e também por Pix, tá? Adquirindo o produto pelo site oficial, tá, pessoal? O produto vai chegar na sua residência em até 15 dias úteis. Lembrando que sábado e domingo e feriado não conta como útil, mas tá chegando normalmente pra quem tá adquirindo pelo site oficial. Então, como eu vim a dito, é um produto que realmente tá ajudando as pessoas a emagrecer, eliminar gordura localizada. E se por algum motivo você não gostar do produto, é só você fazer o reembolso do seu dinheiro. Toda a composição natural do chá secatudo caps é 100% natural e não vai fazer nenhum mal à sua saúde. Entretanto, gestantes, lactantes ou menores de 18 anos não é recomendado o uso do produto. E se você realmente deseja conhecer mais, saber como é mais, como que funciona, eu vou deixar o site oficial no primeiro link da descrição e fixado nos comentários. Mas se você ainda ficou com algum receio ou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês, tá? Dá um like aí e se inscreva no canal pra esse vídeo aparecer pra mais pessoas que desejam adquirir esse produto e eliminar a gordura localizada. Então, até o próximo vídeo e boa sorte no seu tratamento utilizando o chá secatudo caps.